É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre e o espírito desce É de repente que acontece O espírito desce E abre o céu, lá vem Deus Vem a minha alma Um gosto doce de mel Um pedacinho do céu Sente o meu coração É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre e o espírito desce É de repente que acontece O espírito desce O seu espírito me toca É de repente que acontece 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 O céu se abre e o espírito desce É de repente que acontece 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 junto com a sua fé.